Música Sobre toda a terra tu és o rei Sobre as montanhas e o pôr do sol Uma coisa só, meu desejo é Vem reinar de novo em mim Reina em mim com o teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Vem reinar em nossa vida, Senhor Sobre o meu pensar, tudo que eu falar Faz-me refletir a beleza que há em ti Tu és para mim, mais que tudo aqui Vem reinar de novo em mim, reina em mim Com o teu poder, sobre a escuridão Sobre os sonhos meus Tu és o Senhor De tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Aleluia, Senhor Reina em nossas vidas, ó Pai Sobre toda a terra Tu és o reino, tu és o reino Sobre as montanhas e o pôr do sol Uma coisa só, meu desejo é Vem reinar de novo em mim Reina em mim, com o teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor De tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Reina em mim, com o teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor Tu és o Senhor De tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Vem reinar em mim, Senhor Vem reinar, Senhor Vem reinar em mim, Senhor Vem reinar em mim, Senhor Vem reinar sobre nossas vidas, ó Pai Oh, Jesus, tu és o bem-vindo Nesse lugar, ó Pai Bem-vindo em nossas vidas Nossos corações, ó Pai E queremos em tua presença, Senhor Deus, adorar Engrandecer o teu santo nome, Senhor Porque tu és santo, Senhor Que o nosso canto Quentoui, Pai, aos seus ouvidos Ó Pai, como louvor agradável, Jesus Quero subir ao monte santo de Sião E entoar um novo cântico ao meu Deus Mas que palavras minha vida quero te entregar Purifica o meu coração para entrar em tua presença Contemplar, Senhor Contemplar tua grandeza Quero subir Quero subir ao monte santo de Sião E entoar um novo cântico ao meu Deus E mais que palavras Mais que palavras Minha vida eu quero entregar Purifica, Jesus Purifica o meu coração para entrar em tua presença Contemplar tua grandeza Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade Me prostro aos teus versos Me prostro aos teus versos na beleza Da santidade Te dou, Senhor Te dou, meu louvor Que seja um cheiro suave Oh, Jesus E um som agradável a Ti Pois digno és Te adoro, Senhor, em espírito E em verdade E em verdade E eu me prostro Me prostro aos teus versos na beleza Da santidade Da santidade Te dou, meu louvor Que seja um cheiro suave E um som agradável a Ti E um som agradável a Ti Pois digno és E um som agradável a Ti Levante suas mãos e declare de novo Quero subir E um som agradável a Ti Pois digno és Aleluia Aleluia, Jesus Glorias a Teu nome, Senhor Tu és digno e Tu és maravilhoso, Senhor E o Senhor tem grandes planos para as nossas vidas, amém? O Senhor tem grandes planos para a Sua igreja Para o Seu povo E nós queremos na Tua Palavra, Senhor Tu tens poder para salvar, oh Pai Tu tens poder, oh Pai, para livrar Oh, aleluia, Jesus Oh, aleluia Senhor, necessitamos da Tua presença, Jesus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar. Pra sempre, autor da salvação, Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Oh Senhor, Tu venceste a morte, oh Pai. Me aceitas com meus medos, falhas e temores, Cristo, enche meu viver. A minha vida, Senhor. A minha vida entrego pra seguir meus passos. A Ti, Senhor. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo! Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Passa o mundo! Passa o mundo! Ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo! Ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo! Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu. Sobre a morte venceu. Aleluia, Senhor! Sobre a morte tu vencesse, ó Pai. Nós adoramos, glorificamos o teu nome, ó Pai, pelo teu sacrifício na cruz, Jesus. Aleluia! Você crê que o Senhor tem grandes coisas pra sua vida? Aleluia! Ele é o Deus dessa terra, Ele é o Deus de nossas vidas. E a Ele rendemos todo louvor, toda glória. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o rei deste povo, És o Senhor da nação, Tu és a luz deste mundo, Esperança para os perdidos, Tu és a paz pro alcançado, Tu és... Grandes coisas. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, Tu és o Deus dessa terra, Tu és o rei deste povo, És o Senhor da nação, Tu és... Tu és a luz deste mundo, Esperança para os perdidos, Tu és a paz pros cansados, Tu és... E ninguém, Senhor, Ninguém é como o Suu. Ninguém é como o nosso Deus. E grandes coisas, Senhor. Grandes coisas estão por vir, Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes, Senhor. Grandes coisas estão por vir, Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas, Senhor. Grandes coisas estão por vir, Grandes coisas vão acontecer aqui. Vão acontecer neste lugar, ó Pai, Nesta igreja, Em nossas vidas, Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Declarei-se, igreja. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno. O nosso Deus é digno de todo louvor, De toda adoração. Aleluia. Adoramos ao Senhor, ó Pai. Porque é digno, porque é santo, Senhor. Meu Jesus, Salvador. Meu Jesus, Salvador. Todos os dias, quero louvar, Quero louvar, as maravilhas de Teu amor. Amém. 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 Que sós forço. Sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanha-se, postre, iluche aos mares, ao sol de Teu nome. Alegre te louvo por Deus, grandes feitos firmado estarei. Sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Declarei novamente, meu Jesus. Meu Jesus, salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Meu consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Com tudo o meu ser, com tudo o que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanha-se, postre, iluche aos mares, ao sol de Teu nome. Alegre te louvo por Deus, grandes feitos firmado estarei. E majestarei sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas promessas. Para nós, ó Pai, para o Teu povo, para a Tua igreja, Senhor. Aleluia. É minha vez? Já está na minha vez? Glória a Deus. Obrigado, viu? Louvado seja Deus pela vida deles. Amém, gente? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado porque você está aqui hoje no Ministério Brasileiro da nossa igreja, querida Igreja Batista Americana, a First Baptist Church daqui de Orlando. Aqui não é uma igreja dentro da igreja. Nós somos um ministério, um departamento da nossa igreja. Porque o nosso pastor, o pastor David Wood, ama tanto as nações da terra, dentre elas um carinho muito especial pelos brasileiros. E ele tem nos abençoado por causa da visão que ele tem de alcançar os povos para Cristo Jesus e nós estamos aqui tendo esse privilégio de ser membros da igreja americana, mas ter também um culto no nosso idioma, com o nosso jeito de cantar, com a nossa língua. E você é muito bem-vindo. Obrigado porque você está aqui hoje à noite conosco. Eu reconheci alguns dos visitantes que eu queria destacar. Aqui na nossa igreja, através do Ministério Brasileiro, nós estamos em parceria com a escola, com o Corinthians, clube do Brasil, Corinthians, que está divulgando e expandindo as escolas de futebol ao redor do mundo. Tem três nos Estados Unidos, uma no Japão e várias no Brasil, num total já de 18 mil alunos estudando futebol, o soccer. E eles se instalaram recentemente aqui na nossa igreja em parceria com o nosso ministério. Olha só como a igreja confia na gente. Nós falamos, ó, nós queremos com o Ministério Brasileiro fazer uma parceria e abrimos espaços. Eles alugam, então, as dependências da igreja para dar aula de futebol para a criançada. E algumas dessas crianças estão chegando para cá. E os pais, evidentemente, têm vindo. E eu tenho, por força até de obrigação, de estar ali junto com eles, por força dos regulamentos até da igreja, mas vou com muito prazer. Estamos até já crescendo em algumas ideias interessantes. Por exemplo, esse fim de semana, conversando com alguns pais, nós vamos fazer a associação dos pais, amigos, dos atletas. E nós vamos trazer um cooler com bastante água, refrigerante. O Alexandre ficou encarregado de ir a um restaurante japonês trazer sushi para a gente, para fazer aquele happy hour. E o pessoal vai trazer salgadinhos. Assim, a gente está evoluindo, nós estamos nos arrumando. Logo, nós vamos ter uma barraca para fazer sombra também para a gente. Quer dizer que os pais estão se movimentando e fazendo a nossa festinha. E a gente dá tanta risada, mas tanta risada, tem tanta história para contar. E dentre eles, eu vi aqui a Andréia. Cadê a Andréia? A Andréia fica de pé. Ela detesta isso. Fica de pé, Andréia. Só um pouquinho. O filho, que é um atleta, joga a beça, que está aqui jogando. Cadê aquele outro casal, que eu não sei o nome deles, que estavam aqui? Cadê, cadê? Eu não gravei o nome. A Simone. Cadê a Simone? Cadê a Simone? Ah, do lado, meu Deus. E o maridão, por favor. E olha que interessante. O casal, a semana passada, duas semanas, o Alexandre falou, eu conheço vocês, eu conheço vocês, não lembrava. O maridão chegou e falou, ah, eu conheço você de tal lugar. Nossa, que bênção. Estão aqui conosco. Quem mais que vem no futebol e está vindo aqui pela primeira vez? Tem mais algumas famílias? A Lucy e o Luciano não chegaram, né? Eles falaram que iam tentar vir hoje, não puderam vir. Bem-vindos, não senta não. E agora todas as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez, fiquem de pé, por favor. Por favor. Uau, olha só. Pela primeira vez. Uma salva de palmas para eles. E mais uma coisa. Eu gostaria que eles ganhassem um abraço do povo da igreja, mas um abraço que eles ficassem convencidos de que eles são bem-vindos aqui. Vamos lá? Então, quem está perto, dá um abração, bem caprichado aí, de boas-vindas. E vamos entrar ali com o texto? Pode ir colocando. Ah, ok. Olha aí. Olha o nosso time, gente. Olha aí. Aquele dando tchau ali é o melhor jogador do time. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Todos vocês. Olha a foto ali. Volta lá, volta lá, Rodrigo. Olha essa foto aí. Parte do time, né? E está ali à direita, não dá para ver bem porque estava um dia escuro. O Betão, Betão, cadê você? Já está de pé. Olha o Betão lá. Olha o Betão, gente. Esse menino aqui, ele disse que nasceu loiro, mas ele foi à praia e a mãe esqueceu lá. Betão, querido, servo de Deus, missionário de Jesus, aqui fazendo amizade com muita gente. Obrigado, Betão. Nesse fim de semana tivemos um goleiro que chegou, um garoto, para jogar no gol. Já foi treinado no gol. Foi muito legal. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Estou vendo o Sandro chegando ali. Já está com o neném aí? Não, né? Não, tem que tomar as vacininhas. Bem-vindos. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estarem aqui no nosso ministério, no nosso culto em português. Vocês todos são muito, muito bem-vindos. Tem uma doutrina aqui no Ministério Brasileiro, não da igreja. O pastor David nem sabe dessa doutrina, mas ela existe aqui. É o seguinte, se você vir três vezes neste culto, não precisa nem ser consecutivamente. Se você vem três vezes, automaticamente você virou minha ovelha. Tá? Então, pensa bem se vai querer chegar aqui a terceira vez. Porque depois eu vou ser seu pastor para o resto da tua vida. Onde quer que... Ou o resto da minha, né? Não sei quem vai primeiro. Tá bom. Joia. Obrigado. Dá uma olhada na sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia em Lucas, no capítulo número 9, a partir do versículo 28, tem uma passagem da Bíblia muito interessante. E muito difícil também de entender tudo. E eu queria ler com você. Se você tem uma Bíblia aí no papel, faça-o. Se você tem no telefone, fique à vontade. Mas eu também tenho no telão, porque eu quero ler com você. Tá bom? Eu vou sentar aqui para poder ler melhor. E aconteceu que, quase oito dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, não sabendo o que dizia. E, dizendo-lhe isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra e, entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado. A ele ouvi, e tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só e eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu a encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo, Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e, de repente, clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E Jesus respondendo, disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que não compreendessem. E temiam interrogá-lo acerca desta palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si e disse-lhes, Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. E respondendo João, disse, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse, não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, Nossa, essa palavra não dá para ler. Assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Mandou os mensageiros adiante de si e indo, eles entraram numa aldeia de samaritanos para que lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me primeiro que eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixe os mortos, enterrar os seus mortos, porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, sua palavra certamente é cheia de riqueza, porque é sua, mas ela é sobrenatural, transcrita em palavras naturais, a sua sabedoria é espiritual e nós somos de carne, de osso. Se o Espírito do Senhor não nos ajudar agora, não conseguiremos entender esse trecho enorme da Bíblia com tanta coisa que tem ali. Então pedimos graça, sabedoria do alto e, mais do que tudo, que saiamos daqui hoje com uma lição muito prática nas nossas vidas, a fim de que vivamos uma vida do jeito que o Senhor gostaria que vivêssemos e vivamos uma vida em vitória. Ajuda-nos nisso, eu te peço, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Trecho dificílimo da Bíblia. Deixe-me tentar resumir e depois tirar algumas lições práticas para a gente. Jesus sobe no Monte Tabor com os seus discípulos, três deles, e lá acontece o fenômeno, o milagre da transfiguração, o rosto de Jesus resplandece, a roupa dele resplandece, depois dois profetas mortos aparecem ali para mostrar que Jesus é maior do que eles e depois a nuvem os envolve e da nuvem vem a voz do Senhor que já tinha aparecido antes no céu ou sido ouvida antes do céu no dia do batismo de Jesus. Jesus, naquela vez o Senhor diz, este é o meu filho amado em quem a minha alma sente alegria, prazer, e agora essa voz de Deus para eles ouvirem, vem dizer, este é Jesus o meu filho, ouvi-o, porque ele é maior do que os profetas e maior do que a lei, ele veio cumprir tudo isso. Essa era a ideia. Os discípulos não percebem que estão diante de um milagre maravilhoso e conseguem até dormir. Quando eu leio essa passagem, eu fico um pouco mais animado quando eu estou pregando, porque às vezes eu estou pregando e algumas pessoas dormem na minha frente. E eu fico, puxa vida, eu devo ser um mau pregador, mas se esta for a vara de medida, Jesus também, hein? Era um mau pregador, não é? Gente, pode imaginar no monte da transfiguração, o Senhor sendo transfigurado, o rosto brilhando, e Pedro, Tiago e João conseguem dormir. Eles eram muito batistas, gente, que não aguentam a vigília. Para pra pensar, para pra pensar, gente. E olha quem estava no monte. E Jesus, então, quando aquilo tudo acontece, o Pedro tem uma ideia, sempre Pedro com as suas ideias, geniais, né? Disse, que tal a gente construir uma barraquinha, uma pra Jesus, pra Elias, pra Moisés, fica todo mundo aí na boa, vamos morar aqui, que o negócio aqui é bom pra caramba. Ficar na presença de Deus, vendo Jesus, ouvindo a voz de Deus, é aqui o lugar onde eu quero morar, eu vou fazer uma barraquinha e vou me mudar pra cá. Melhor lugar que aquele monte, só Orlando, pra gente morar. Não é? Só Orlando. Então, aí a voz vem e Jesus em seguida diz, não, vamos descer. No dia seguinte, eles passaram a noite no monte, eles desceram e encontraram uma grande multidão. E no meio dessa multidão, um homem que se aproxima de Jesus e diz, Jesus, eu tenho um filho, único filho, tem um espírito que o toma, ele convulsiona, ele quebra o meu filho todo. Depois que o menino está totalmente machucado no chão, ele o abandona e isso vem acontecendo há muito tempo. E eu pedi aos seus discípulos, os discípulos que ficaram embaixo, que não subiram com Jesus. Eu pedi aos seus discípulos pra expulsar o demônio, mas eles não conseguiram. Jesus tem uma expressão assim, que é uma mistura de frustração com um pouquinho de raiva. Ele era humano também. Ele nunca pecou, Jesus. Ele diz, até quando eu vou ficar com vocês? Até quando eu preciso ficar aqui pra vocês aprenderem? Traz aqui o menino. E quando o menino vinha se aproximando, o demônio o agarrou, o jogou no chão, começou a espumar, Jesus repreendeu o demônio, um espírito imundo, e devolve o menino ao seu pai. Em seguida, mas em seguida desse acontecimento, os discípulos falam, Jesus, quem que vai ficar à sua direita lá na glória? Porque eu vi o Elias, o Moisés e a gente. Nós vamos ficar onde? Jesus pega um garoto no colo. Eu imagino Jesus pegando um garoto no colo assim, Está vendo esse menino? Se você cuidar de uma criança, se você tiver misericórdia de uma criança, se você fizer algo pra uma criança, você está me agradando muito. Agora, se você quer ser grande no reino, seja o menor. Seja o menor. Se você for o menor, você vai ser o maior. É o inverso. A minha escala de valores é o contrário. Em seguida, vem um discípulo e fala, Jesus tem um cara ali expulsando o demônio, com uma efetividade impressionante. Não tem demônio com a granta, ele vê, ele expulsa em todo mundo, mas nós proibimos esse cara de expulsar demônios, porque ele não é batista. Ele não nos segue, ele não é do nosso time, ele não vai na nossa igreja. Jesus dá uma bronca nos discípulos e diz, deixe o cara fazer o ministério dele, aprende isso, quem não é contra nós, é por nós. Mais tarde Jesus usou uma expressão parecida, quem comigo não a junta, espalha. Não tem em cima do muro. Você lembra daquela história? do sujeito que estava em cima do muro? Lembra? De um lado estava Jesus e os anjos dizendo, pula pra cá, pula pra cá, pula pro nosso lado, pula pro nosso lado, gritando com ele. E do outro lado, Satanás e uma renca de demônio só assim, olhando, não falavam nada, e o cara em cima do muro. E Jesus e os anjos, pula pra cá, pula pra cá, pula pra cá, vem pro nosso lado, vem pro nosso lado. e o Satanás e os demônios só olhando, tranquilos, até que uma hora que o sujeito em cima do muro falou assim, escuta, eu do outro lado, Jesus e os anjos estão clamando pra eu pular pro lado de lá, vocês não estão falando nada, por quê? Satanás disse, porque o muro é nosso. Não tem meio termo, cara. Ou você está do lado, ou você está do outro. E Jesus veio ensinando isso. Passado esse momento, quando Jesus vai suspirar, vem outro e faz uma outra pergunta, e fala, Jesus, nós estamos caminhando aqui, indo pra Jerusalém, o Senhor pediu uma pousada aqui entre os samaritanos, eles perceberam que o Senhor está indo pra Jerusalém, só porque o Senhor está indo pra Jerusalém, eles fecharam as portas. O Senhor quer que a gente clama fogo do céu, e manda queimar essa cidade? O Elia já fez isso, tem precedente bíblico. Jesus de novo dá uma bronca nele, disse, eu vim aqui pra salvar a alma dos homens, e não para destruí-los. E Jesus começa a falar, então, que ele vai morrer, daqui a pouco. E olha que interessante, Jesus sobe no monte da transfiguração, e Deus o Pai o reconhece como maior do que Elias e o profeta. Daqui a pouco, ele vai subir no monte Calvário, e vai ser colocado entre dois ladrões. porque o julgamento que as pessoas fazem da nossa vida, quase nunca é o mesmo julgamento que Deus faz de nossas vidas. Não se preocupe com o que as pessoas falam de você, se preocupe com o que Deus pensa de você. Não se incomode que a galera te crucifica, é importante que Deus te transfigura e glorifica. Bem, essa é a nossa história. Que lições a gente pode tirar daqui hoje à noite? Como eu gostaria de passar por essas portas e ir pra minha casa? Como eu gostaria de hoje tomar o meu banho, botar o meu pijama, e deitar a minha cabeça na cama? Como eu gostaria de despertar segunda-feira? Com que verdade dentro do meu coração? Quando Jesus sobe com os seus discípulos no monte da transfiguração, ele está ensinando pra nós que nós não vivemos nas montanhas da presença dele. Nós temos que frequentar as montanhas da presença dele. Mas nós vivemos nos vales onde os demônios habitam. Orlando é um vale de demônios. Ai, pastor, eu achava que aqui era tão bom. Quando eu mudei pra cá, um brasileiro disse pra mim, bem-vindo ao único estado brasileiro que deu certo, a Flórida. Às vezes, quando eu vou pro Brasil, eu olho o meu Brasil e falo, por que que o Brasil não é igual a Flórida? Tem tudo pra ser. Dá uma dó, né? Mas, nós vivemos num vale de demônios. Do ponto de vista espiritual, dos embates, das lutas de todo dia. O que o Senhor Jesus está dizendo é, sobe no monte da minha presença com frequência, porque só quem sobe nas montanhas da presença de Deus, é que fica apto, capacitado, pra enfrentar os demônios no vale da vida. É só depois do monte da transfiguração, que aqueles três discípulos com Jesus, ficaram capacitados pra repreender o demônio. Os discípulos que estavam embaixo, não o fizeram. Talvez, a grande lição desse texto é, sobe com mais frequência na minha presença. quando eu estava estudando esse texto, nessas últimas duas semanas, nossa, parece que eu fiz um estudo profundo, né? Não é isso. Estava estudando, vendo as possibilidades, sem nenhuma arrogância. Eu perguntei pra Deus, Deus, me mostra uma montanha que eu quero subir. Não tem na Flórida. Aí eu falei, não tem que ter, eu sei que eu já vi, eu sei que eu já vi. E tem duas montanhas de lixo, no caminho daqui pra Miami. Tem, não tem? Só que o cheiro é muito complicado, naquele pedaço. Não tem montanha. E que o Espírito Santo está falando pra mim, que o jeito de subir a montanha, é descendo a altura dos seus joelhos. Quando você desce a altura dos seus joelhos, e se você quer subir mais alto, desce com a tua boca no pó, porque você está subindo as montanhas. Nós não temos subido as montanhas, por isso estamos ficando sem efetividade, no enfrentamento dos demônios, no vale de nossa existência, no chão das pisadas diárias, nós estamos perdendo batalhas umas, atrás das outras, porque nos falta subir mais. Eu fiquei pensando, interessante, depois de subir na montanha da presença, os demônios vieram. Será por quê? Primeiro pensamento, errado. Deixe-me dizer, primeiro pensamento, errado. teologia de fundo de quintal. Ai, quando a gente se aproxima de Deus, o diabo fica furioso, e vem bater na gente. Quem ensinou isso pra nós, foi Satanás. Por quê? Qual é a conclusão óbvia? Então eu fico longe de Deus, Satanás fica longe de mim. Não é verdade. Não é verdade. Quanto mais longe, da presença do Senhor, mais vulnerável me torna. Então por que logo depois do monte, da transfiguração, os demônios vieram? É ao contrário. É quando subimos, é porque quando subimos na presença dele, e descemos de lá, descemos com mais poder, descemos com mais unção, descemos com mais efetividade, descemos com mais sensibilidade, as pessoas que sofrem, e os demônios não resistem, à nossa presença. não é que eles vêm nos atacar, é que nós nos tornamos, muito mais sensíveis, muito mais efetivos, muito mais ungidos, muito mais cobertos, da glória dele, em ajudar pessoas, e repreender demônios, sejam dos outros, sejam da gente mesmo. A outra lição que, me parece, vem daqui desse texto, Há vales, há buracos, há cavernas, mais escuras, e mais profundas, do que aquelas, que você abriga no seu coração, ainda. Há diferentes tipos, de vales escuros, olha o Salmo 23, diz, ainda que eu ande, no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Há uma possibilidade, para todos nós, de caminharmos, em algum momento da vida, em vales escuros. Esse tipo de vale escuro, do Salmo 23, são aquelas circunstâncias, situações, experiências da nossa vida, que nós nem sempre escolhemos ter, mas as temos, temos que enfrentá-las. Uma situação de doença grave, a perda de um familiar, um desemprego, um acidente de carro, é um vale da sombra da morte, por alguns momentos. Nós não queremos, não escolhemos, mas às vezes, nos vemos, por circunstâncias da vida, envoltos, em sombras escuras, de vales escuros, cujas sombras, nos assustam, com o susto da morte. E às vezes, temos que passar por lá. Graças a Deus, o Salmo diz, ainda que eu ande, ainda que eu ande, há uma possibilidade, ainda que eu ande, quem sabe, se eu passe, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, estás comigo. Habitar na presença de Jesus, é a garantia, da presença dele, no vale, da sombra, da morte, conosco. Mas há alguns vales escuros, no meu interior, algumas dores, de minha alma, que eu preferia, a vida toda, não tratar, e simplesmente, jogar debaixo do tapete, varrer, essa sujeira, para debaixo do tapete. Se você morasse no Nordeste Americano, ia dizer, esconder no basement, da sua casa. Guardar essas tranqueiras lá dentro, quem sabe um ódio, quem sabe uma raiva, de alguém que você, não consegue, perdoar. Existe uma frase, na sua vida, olha, a gente perdoa, mas tem certas coisas, que não dá, você está no vale escuro. E isso, acaba se tornando, dentro de você, como um fantasma, de você mesmo, contra você mesmo. Você sabe, que você não tem paz. Quando você olha, certas coisas, que te lembram aquela pessoa, o ódio volta. Quando você sente, um cheiro, que te lembra aquela pessoa, a raiva volta. Há coisas aí, nas cavernas do teu coração, que são como demônios, te assustando. Há outro tipo de caverna, dentro de nós, de vale escuro, que são, aquelas, visões, ruins, da gente mesmo. eu não presto, eu não sirvo, eu não sou capaz. E a gente vive, com medo, de tudo e de todos. Alguns chegando, às raias, da síndrome, do pânico, da vida, por causa dos medos. Demônios, verdadeiros, ou construídos, no nosso emocional, que nos assustam, de verdade. estes vales, da nossa própria existência, estes vales escuros, da nossa experiência dolorida, do passado, estes vales assombrados, mal assombrados, da auto imagem negativa, que vivemos, só serão dizimados, na medida em que você sobe, de joelhos, na presença dele. Sem subir, não tem como ser efetivo, aqui embaixo. Quando você sobe, você tem vitórias, no vale, da sua existência. A última lição, desse texto, que eu quero colocar para você, tem tantas ali. é esta. Os discípulos, não puderam expulsar. Duas possibilidades. Primeira, eles não subiram, na transfiguração. Eles não estiveram, na presença gloriosa, de Deus. Segunda, Jesus disse, certas, castas, de demônio. Sabe o que é casta? Níveis. Casta, não é um montão. Casta, quer dizer, um nível. Certos níveis, de demônios. O que o Senhor Jesus, está dizendo? Que tem demônio, peão, e demônio, seão. Certas castas, mais elevadas, na hierarquia, de poder infernal, só serão expulsas, depois de jejum, e oração. Em outras palavras, sem acesso, ao monte da presença, de joelhos, quem sabe com a cara no chão, e de vez em quando, jejuando, eu não vou ter forças, quando no vale da vida, enfrentar demônios, que se apresentarem, para mim. E não adianta, eu chegar para um demônio, e falar, nossa, que grande, dá um tempo, não sai daí, que eu vou orar e jejuar, depois eu volto. O jejum, e a oração, deveria fazer parte, do meu exercício, parte normal, e corriqueira, do meu exercício, de ser cristão. O que eu queria dizer, para você, é que o fato, de não poder expulsar, talvez, seja, a grande denúncia, que o Espírito Santo, está fazendo a você, da sua ausência, na presença de Deus, nos últimos dias. Talvez, a sua inabilidade, incapacidade, falta de efetividade, em repreender demônios, seja, a forte acusação, que Deus faz contra você, sabe, porque você está perdendo batalhas, porque faz tempo, que você não está comigo, volte, a me amar, volte, a me louvar, volte, a deitar a sua cabeça, nos meus pés, volte, a me adorar, passe, uns minutinhos por dia, na montanha, da minha presença, e quando você tiver que enfrentar, a limpeza da casa, fazer a pizza, entregá-la, quebrar paredes, pintar, fazer mudança, dirigir seu carro, vender uma casa, ser um dentista, um médico, um cozinheiro, quando você voltar para o vale, do dia a dia, a unção, estará com você, e as portas do inferno, não prevalecerão, contra a igreja de Jesus, amém gente? Então, nessa semana, lidando com esse texto, e conversando com, uma das frequentadoras, da escola de futebol, eu, vi um bonequinho, um gatinho, que eu vou pedir para o Rodrigo, para lá, eu acho que ele é um recadinho, do Espírito Santo para nós, bota lá Rodrigo. Deus tem um site para você? Ei crente, você sabia que Deus tem um site para você? Se não sabia, leia a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, Deus disse para Abraão, ora, o Senhor disse a Abraão, site da tua terra, isso mesmo, Deus tem um site para você, Deus está dizendo, site, site da frente desse smartphone, site da frente desse computador, site dessa rede social, site deste vício, vai ler a Bíblia crente, vamos ver, eu fiquei pensando, você não tem um pastor que é um gato, mas eu tenho um gato que prega, gente, não é verdade, às vezes temos que sair do Facebook, meter a face no book de Deus, mais tempo, no book do Senhor, amém gente? Mas aí, Rafael, que é um campeão de encontrar, louvor, reteté, pentecostal lascado, ele me apresentou uma música, que ele disse, pai, essa é muito boa, e aí eu pedi ao Rodrigo, para botar essa música, porque é outra profecia, dá uma olhadinha, ouve, é bom, quiser dançar, pode, é ela que canta, olha, compra um CD, não está à venda na nossa igreja, sai, sai do Facebook, dobra os joelhos, vai orar, sai, 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 sai do Facebook, entra na face de Jeová, sai, sai do Facebook, logo os joelhos, vai orar, sai, 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 sai do Facebook, entra na face de Jeová, tem gente que está despreocupado, fica o dia inteiro sentado, na frente do computador, não percebe que está sendo enganado, muitas vezes até sendo usado, só quer saber quem lhe curtiu, quem lhe compartilhou, está esquecendo de orar, de vigiar, se preparar, para a vida do Senhor, por causa disso, muito crente vai ficar, ele, seu pecado, seu computador, desliga isso, Rodrigo, pelo amor de Deus, Suelen, obrigado, profeta, de um jeito dela, mas é, né, é uma música que certamente, o pastor David não deixaria ser cantada lá, e nem aqui, mas, às vezes as coisas mais simples da vida, Deus pode usar para dizer, cara, gasta um tempo mais comigo, amém? Como eu gostaria que você fosse embora, hoje? Primeiro, guarda na sua mente, que a melhor maneira de lutar, nos vales escuros da vida, é manter uma visita cotidiana, nas montanhas, da presente, guardou isso? Escreve essa frase, põe no seu Facebook, melhor maneira, de lutar e vencer, nos vales da vida, é manter, uma visita cotidiana, nas montanhas, da presença, de Deus. Dois, quais são as evidências, indicadoras, na vida, dos que frequentam, as montanhas da presença? Melhor, quais não são, as evidências, indicadoras, das pessoas, que frequentam, as montanhas da presença? Quem frequenta, não tem estas características. Primeiro, vive atrás, de aceitação popular. Vive atrás, de aceitação popular. Interessa mais, o que as pessoas lá fora, dizem de mim, do que a minha mulher, diz de mim. Interessa mais, que todo mundo, é meu amigo, do que a minha presença, com os meus filhos. Quem está muito, interessado, em tapinha nas costas, me parece, não tem, frequentado, as montanhas, da presença. Segundo, quem não frequenta, as montanhas, da presença do Senhor, tem parâmetros, de sucesso, de medir, o sucesso pessoal, igual, as pessoas, que não tem Jesus. Mais riqueza, mais posses, mais coisas, porque confundem, ser, com ter. Nada contra ter, mas você não pode, ter pensando, que porque tem, é. É preciso ser, e quem sabe, ter. quem, não frequenta, as montanhas, da presença, gosta, de vida, fácil, sem compromisso, com as outras pessoas. Quando desceram, da montanha, havia um vale, com uma multidão, esperando, para ser abençoada, por eles. Quem, não frequenta, as montanhas, não quer, envolvimento, com quem está em volta. Não doa, sua vida, para os outros. Quem, não frequenta, as montanhas, da presença, do Senhor, não entende, os métodos, hierárquicos, do reino de Deus. Se você, quer crescer, no reino, você tem que diminuir, diante dos homens. Quando eu vim para cá, quase um ano, e oito meses, eu vim para ser, o pastor dos brasileiros, e eu fiquei, muito orgulhoso, com isso. Orgulhoso, no bom sentido, não orgulhoso, me sentindo melhor, que ninguém. Obrigado, Deus. Por meses, sem brincadeira, por meses, cada dia, que eu entrei, no templo, de manhã, e olhava aquele templo, e olhava o coral, e no segundo culto, a banda, e o sermão, eu chorava, chorava, de gratidão. Eu, aqui, que milagre, os americanos, aceitando-me, obrigado, Deus, que gostoso estar ali. Então, eu era um pastor, e um dia, eu estava na reunião dos pastores, e eu vi que os pastores, me olharam, mas eu fiquei na reunião, convocação de reunião de pastor. Aí, numa outra semana, reunião dos pastores, lá foi pastor, nasci, fui obediente, sentei na minha cadeirinha, e o pessoal me olhava, na terceira vez, o citocômetro, me fez agir. Chamei meu chefe, falei, ei, boss, vem cá, eu estou no lugar errado, ele olhou assim, I think so, eu penso que sim. Eu falei, o que eu faço? Ele disse, get out. tchau, cai fora. Falei, now, yes. E aí, ele me chamou, disse, Nacife, quando tem reunião de pastores, quando tem reunião do staff, você vem. Quando tem reunião dos líderes ministeriais, você vem. Quando falar reunião de pastores, você não vem. Eu falei, mas eu não sou pastor. Lógico que é pastor, mas aqui, na hierarquia, você é líder de ministério. Você não está aqui. Está aqui. Algum problema? Eu falei, não, menos problemas. Aí, fui para casa dormir. E quando eu fui dormir, eu não dormi. O meu orgulho subiu, a minha carnalidade veio. E eu falei, Deus, você está me despromovendo? 34 anos de pastor, e agora eu não sou mais pastor? O senhor está me despromovendo? E Deus disse para mim, não, estou promovendo você. Eu falei, não estou entendendo, estou indo para baixo. Como é que está promovendo? É up ou down? É um upgrade ou um downgrade? E Deus disse para mim, você lembra do apóstolo Paulo? Falei, só de ler a respeito, né senhor? Não deu para conhecer pessoalmente, ele morreu um pouquinho antes. E Deus disse, como ele começou o ministério? Eu falei, ele disse assim, eu sou apóstolo, igual a todos os apóstolos. No meio do ministério dele, ele disse, eu sou o menor dos apóstolos. E no final da vida dele, quase para morrer, ele disse, eu sou o maior dos pecadores. Deus disse, então, se você quer subir no reino, você tem que descer. Apóstolo como o outro, o menor, o maior dos pecadores. Eu falei, uau senhor, estou no caminho, né? Então o apóstolo Paulo chegou no máximo, ele disse, não, tinha que chegar aqui no céu primeiro, e quando chega aqui no céu, eu dou diploma, de servo inútil. É assim que sobe no reino de Deus. Não é, obreiro, diácono, evangelista, pastor, apóstolo, bispo, semideus, não. é o contrário. E aí eu comecei a perceber que quanto mais eu subo nas montanhas da presença, menor eu me torno diante dos homens. Jesus disse, está vendo essa criança? Tem que ser menor que ela. Quem não sobe nas montanhas da presença do Senhor, não aceita os diferentes. nós somos cheios de dedos para aceitar as pessoas. Ah, eu, não é dos nossos, não anda com a gente, então sai para lá. Sinal de que faz tempo você não anda na presença de Deus. Talvez ande na presença da sua denominação, talvez ande na presença da sua religião, talvez ande na presença das festas da sua igreja, talvez ande sei lá onde, mas não na presença de Deus, porque quem anda na presença de Deus, aceita o outro do jeito que ele é. Porque assim, Deus nos aceita. Deus não nos aceita por aquilo que nós vamos vir a ser um dia, Ele já nos aceita por quem somos agora. E porque Ele nos aceita do jeito que somos, nós temos a alegria de tentar ficar parecido com o que Ele deseja que sejamos. Mas quando você não visita o Senhor na adoração e na oração, você passa a se tornar uma pessoa exclusivista. Ou seja, seja que exclui os diferentes de perto de você. E é presbiteriano. Ainda fala assim, com um pouco de nojo. Nossa, bleia. Bleia. Ó. fogo. Reteté. Canelinha. A gente fala assim. E sabe, os de lá que também não frequentam as montanhas da presença do Senhor, falam assim, os bombeiros chegarem. nós, os batistas, apaga fogo. É assim que nós somos chamados. Então, tem gente que sobe a montanha na Pentecostal, tem gente que sobe a montanha na Assembleia de Deus, tem gente que sobe a montanha na presbiteriana e acho que tem gente que sobe a montanha nos batistas. mas quando nós não subimos, nós nos tornamos exclusivistas. Como eu já disse em outra ocasião, tem muçulmano, chiita e crente, chaato. Não pode. Agora, quais são as evidências de quem... Ah, mais uma evidência de quem não sobe as montanhas. Troca graça e misericórdia por justiça e julgamento. O tempo todo. O tempo todo. A gente olha uma pessoa na calçada, estragando a sua vida e fala, ah, já já o fogo do inferno vai cair na sua cabeça. A terra vai se abrir, vai te engolir, pecador. Nós somos assim, profetas da maldade, mais para bruxos do que evangélicos. Desejamos o mal para todo mundo. Senhor, manda fogo na cabeça dessa pessoa. Senhor, o Senhor viu o que aquela pessoa fez para mim? Oh Deus, aqui teu servo. Então, manda fogo na cabeça dele e mostra para ele com quem ele mexeu. Mexeu com quem, cara? Isso não é nada. Isso não é nada. Mas nós desejamos que a vingança de Deus venha sobre eles e a misericórdia sobre nós. Temos uma pressa da justiça de Deus cair na cabeça do vizinho, mas Deus tem paciência comigo, que o Senhor sabe do meu coração. Cuidado, isso são sinais de que você não anda frequentando as montanhas da presença. mas quais são os sinais de quem vai lá? Os primeiros sinais, humildade em público. Quando você sobe na presença de Deus e você é cheio de Deus, cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus, você se parece com gente. Você se parece com gente. Quanto mais cheio de Deus eu sou, mais humano eu me torno. Eu ando no meio das pessoas e ninguém sabe quem sou eu. Eu não preciso pôr uma placa que está ungido do Senhor, vai abrindo o espaço que eu estou passando e se alguém quiser ficar na minha sombra, aproveite. Outro dia eu fui num congresso, tinha um cantor lá em cima e ele disse assim, eu queria fazer um pedido para vocês, vocês sabem que eu sou o popstar gospel do momento do Brasil, mas quando eu acabar de cantar, eu gostaria de me sentar e ouvir a mensagem como todos vocês, por favor, eu não posso dar autógrafos agora. Quase vomitei com o popstar. Nem para popcorn o cara serve. não é isso, não é isso, gente. Quando eu estou na presença do Senhor, preste atenção nisso, quanto mais cheio de Deus você for, mais humano você se torna. Aquele humano projetado por Deus no Jardim do Éden que vive para Deus e vive para os outros. A unção de Deus na minha vida não está em falar línguas estranhas ou levantar o meu braço e fogo cair. Se eu fizer isso, foi curto-circuito, sai correndo. A unção de Deus na minha vida está em eu ser menor do que você. Quanto mais na presença eu estou, mais no vale eu sou pequenininho. Eu sou pequenininho. Onde eu estava um dia desses? Não sei se era aqui, eu sempre sento por aqui, porque é mais perto de chegar ali, cansa menos, só por isso. E um dia eu estava sentado aqui, não sei quem estava sentado, eu cheguei e fui sentar para lá, a pessoa, não pastor, esse é o seu lugar. Eu falei, não é não, esse é o nosso, quem chegou primeiro. Nem isso aqui não. Pastor, o senhor não precisa ficar na fila. Precisa, é peão igual todo mundo. Privilégios, só ministros. Pastores, não. Deputados federais também. quanto mais cheio de Deus, a primeira evidência, nós somos mais humanos, menores, menores, menores do que os outros. Segundo, quanto mais cheio de Deus, mais sensível eu me torno ao sofrimento daquele que me pede ajuda. hoje veio uma pessoa pedir ajuda aqui. Me deu duas camisetas. Pray for hours. Eu não sei falar girls. Nunca sai. Garotas. Obrigado. Missão chama tudo bem. um americano foi a Cuba. Viu a prostituição em Cuba. Ficou impressionado com aquilo. Deus mudou a vida dele. Aí ele foi ao Brasil e viu milhares e milhares e milhares de meninas sendo prostituídas. E ele sabia, entre a Copa do Mundo e as Olimpíadas, o comércio da prostituição infantil iria multiplicar-se no Brasil. Ele começou a orar e começou a conectar-se com pessoas no Brasil. E ele veio aqui agora há pouco, ele não podia ficar e eu pedi a ele para voltar domingo que vem. É um americano que ora pelas garotinhas de seis anos, sete anos, oito anos, nove anos, que estão sendo prostituídas no Brasil, na Copa do Mundo. O lado do vale escuro de demônios do nosso Brasil. Quanta sensibilidade a gente pode ter pelas garotas do nosso país? Quando vem um americano, fala para mim, eu estou orando, por... could you ajudar-me assim, ali? Eu pensei, que hora esse homem veio nesse sermão para dizer para mim quanto eu estou cheio de Deus. Porque quanto mais cheio de Deus, mais sensibilidade eu tenho àqueles que vêm pedir ajuda. Sabe o que ele fez para mim aqui? Me deu esses broxas. Chama Tudo Bem, ore pelas garotas. E aqui tem um site, tudobem.com. Não sei quantos tem aqui, mas eu queria... Não programei isso. Isso é programa de Deus. Eu queria, no final, deixar aqui, na minha cadeira ali. Não se sinta obrigado, nem constrangido. Se você quiser pegar um broxo desse, põe você ou põe em algum cantinho da sua casa e quando você olhar, você fala, Deus, tem misericórdia das crianças brasileiras. Amém? É difícil? Não é difícil. Sobe nas montanhas. Então, o que eu queria desafiar você, isso que me chegou hoje, e desafiar você a fazer uma coisa. Hoje, hoje, nós, eu, minha mulher, meu filho, minha casa, nós queremos hoje ajoelhar na presença do Senhor e dizer, Deus, por essa semana inteira, daqui até o próximo domingo, ajuda-me a te visitar uma vez por dia, individualmente ou em família, uma vez por dia até o próximo domingo. Três minutos, três horas, não importa. Te visitar no carro, estacionado, com o motor ligado para o ar-condicionado funcionar, no escritório, no banheiro, o único lugar sossegado que eu encontro às vezes, alguém pode dizer. Fazendo a caminhada das manhãs ou do final de tarde, em vez de um fone com música boa, simplesmente, os seus ouvidos abertos, a voz daquele que desouve o meu filho. um pouco de Bíblia todos os dias. Leia Salmos, leia os provérbios, pega o livro de João, começa a ler, vai até o final. Leia um livro pequeno, Efésios, Gálatas, 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses. Pega um livro e leia essa semana. Se o livro tem quatro capítulos, leia o livro inteiro todo dia por uma semana. Muda para aquele livro essa semana. Faz o que você quiser, mas hoje eu queria que você dissesse, Deus, não sei como, não sei de que jeito, me ajuda, eu quero passar alguns momentos, todos os dias, na montanha da transfiguração. Eu quero ser cheio de Deus, quero ser cheio da sua presença, quero ser ungido pelo seu poder e quando eu descer, eu quero ser gente. eu quero ser gente, eu quero ser o menor de minha casa e eu quero ser sensível ao sofrimento daqueles que me pedem ajuda. Três coisinhas simples, deu para entender? O objetivo, eu não vou na presença do senhor para comprar um carro novo, pode acrescentar na sua lista, nenhum problema. Eu não vou na presença do senhor para nada, a não ser para dizer, eu quero ser cheio de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus, para quando eu descer da montanha, eu ser mais gente, eu ser menor do que todos e ter um coração sensível ao sofrimento daqueles que me pedem ajuda. Difícil? Quer acrescentar quatro? Deus me dá o documento que eu preciso, quer acrescentar cinco? Deus me dá o noivo que eu preciso, quer seis? Deus faz minha sogra embora logo, quer sete? Faz a minha sogra vir logo, quer oito? Senhor faz o milagre, quer nove? Cura, Senhor, preciso de namorar, põe a lista que você quiser, mas deixa que as três primeiras sejam, eu quero ser cheio de Deus, mais gente, o menor entre as pessoas e um coração sensível ao sofrimento daqueles que me pedem ajuda. Amém? Amém? Você topa? Então os que topam fazer esse compromisso, não é assim, Deus pode, deixa comigo, cinco da manhã já vou botar o relógio, o Senhor pode deixar, nada, você vai errar no segundo dia você já desiste. Faz como eu, Deus eu sou um preguiçoso, eu sou informal, eu não sou um cara de planejamento, não sou um cara detalhista, mas o Senhor dá um jeito de me acordar, dá um jeito de me despertar para estar perto do Senhor. Não é mais fácil, não é mais fácil, não é mais honesto, só que é mais perigoso, mais perigoso. Deus dá um chacoalhão na gente, né? Essa semana, vou terminar aqui, essa semana eu li no Facebook, uma moça escreveu assim, ai, estava dirigindo de Miami para Fort Lauderdale, e aí tinha um carro de polícia atrás de mim, quando eu olhei no retrovisor ele estava colado comigo, cinco minutos, e ele está colado comigo, e os carros até diminuindo a velocidade, e eu comecei a diminuir a velocidade, mudei de faixa, ele mudou de faixa também, e ele não saía de trás de mim, enquanto ele não saía de trás de mim, eu pensei, meu Deus, eu estou com a drive-laces aqui comigo, o sticker está em dia, aquela plaquinha lá atrás está direitinho, os papéis estão todos aqui, ai, como é que está minha família, Minhas famílias, ai, minhas filhas, meu marido, ai, está tudo bem? Ai, Deus, eu estou bem com o Senhor, tem alguma coisa errada? E não sei o quê, e começou a orar, e dali, quinze minutos, o policial desviou e foi embora. Ai, eu não aguentei, e escrevi, graças a Deus pelo anjo, que Deus mandou, colar na sua traseira, para você lembrar de tua família. Pergunta se ela gostou, se ela fez like. Sai, sai do Facebook, ela cantou para mim, então, gente, as vezes precisamos de um empurrãozinho de Deus, não é? Então, Deus, o Senhor me ajuda, fique em paz, Deus não vai te assustar, mas Ele vai te ajudar. Mas, faça esse compromisso hoje, solenemente, Deus, todos os dias, um pouquinho, na sua presença. Não importa se seja um minuto, na presença dEle, mas que seja, uma vez por dia, de manhãzinha, ou na hora do almoço, ou durante o dia, ou de noite, ou antes de deitar o corpo na cama, joelha, cai no sono de joelhos, não tem problema, mas faça um pouquinho na presença dEle, com três objetivos. Eu quero ser cheio de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus, para, primeiro, virar gente, que eu ando bruto, bravo, falando palavras feias, ríspido, nervoso, impaciente. Não, não, eu quero ser gente. Segundo, eu quero ser o menor de todos, não o maior, o menor. Eu não tenho direitos, você é maior do que eu. Terceiro, um coração sensível, ao sofrimento daqueles que me pedem ajuda. Três coisas, três coisas. Eu tenho certeza, nós não vamos ficar mais ricos, mais prósperos, mais saudáveis, mais tudo. Provavelmente, nós sejamos tratados como os samaritanos trataram Jesus, fecharam as portas, vai embora. E como Jesus foi tratado por Roma e pelos judeus, cravado numa cruz entre ladrões. Então, eu não estou prometendo que tudo vai ficar bom, mas eu estou prometendo que você vai ser vitorioso no vale dos demônios da existência cotidiana. Seremos vitoriosos, serviremos pessoas, abençoaremos pessoas, seremos parecidos com Jesus. Amém? Eu quero ajoelhar, quero convidar minha esposa a voluntariamente fazer esse voto e o Rafael se ajoelhar aqui comigo e nós vamos orar. Vamos lá, Rafael? Senhor Deus, nós nos colocamos de joelho já na sua presença. É interessante porque a sua presença é constante conosco, nós é que nos esquecemos dela. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor sempre está conosco, mas nós precisamos estar com o Senhor. E eu quero pedir para mim, para a Lúcia, para o Rafael, para a Bruna, para a nossa família, que nessa semana, nesta semana, o Senhor nos dê a graça de não falhar um dia de estar na sua presença. De ter um pouquinho de tempo com o Senhor, com a sua palavra, com a oração, entregando-nos e entregando a nossa casa ao Senhor. todos os dias, na sua presença, nas montanhas da transfiguração, da glorificação, da unção, do derramamento do poder do Espírito Santo sobre nós. Para que, quando desçamos da montanha, cada dia após a tua presença, não só sejamos efetivos contra os demônios dos vales escuros, mas desçamos de lá mais gente, o menor da nossa casa e um coração sensível para perceber o sofrimento daqueles que nos pedem ajuda. Ajuda-nos a ser assim nessa semana, no nome bendito, no nome forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem não conseguiu levantar rápido do joelho, precisa ver o médico, hein? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu li, não no Facebook, li num livro. Seguinte, os médicos da Harvard disseram que um teste de saúde é esse, ó, você senta numa cadeira e levanta. se você conseguir sentar numa cadeira e levantar assim, está com a saúde boa. Se você levantar assim, vai ao médico. Tá bom? Do joelho a mesma coisa. É duro sair do chão. Levantou bem, Sofia? Oxa, saúde ótima. Aliás, você está lindíssima com essa roupa, com esse sapato maravilhoso. Então, amém, gente? Amém mesmo? Ó, estão aqui. se você quer um, eu quero um. Eu quero orar essa semana e o TED, um dos coordenadores desse ministério, vai estar com a gente, viu Simone? Domingo que vem, quero uns 10 minutos para ele expor o ministério dele e nos convocar a um projeto de oração da Copa do Mundo ao final das Olimpíadas em 2016. Não é pouco, não. Nós vamos carregar as nossas crianças brasileiras de oração e guardá-las. do mal. Amém? Amém? Vamos louvar o Senhor e se você veio preparado para entregar o seu dízimo, a sua oferta, faça isso e depois a Rosa vai dar um recado importante. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar pois pra te adorar foi que eu nasci cumpra em mim o teu querer faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado Senhor vem Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar pois pra te adorar foi foi que eu nasci cumpra em mim o teu querer faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado estar ao teu lado estar ao teu lado Senhor 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 Senta um minutinho Flo Senta um minutinho Rosa tem um aviso e nós vamos orar mais uma vez Diga Rosa Três avisos Treze? Três Ah, então tá bom Três avisos Olha só Gente Sexta-feira que vem nós vamos fazer um chá do Ministério Feminino pra todas as mulheres que querem participar do Ministério servir na realidade servir no Ministério Feminino Então se Deus tem tocado o seu coração e você ah, eu quero quero servir quero ajudar outras mulheres quero trabalhar nesse Ministério então nós vamos ter esse chá esse chá é pra você vai ser na Casa Nova da Lucinha e do Pastor e esse chá então vai ser oferecido pra gente ter um tempinho conversando sobre isso tá? Então nós vamos inaugurar a Casa do Pastor né Pastor? Deve ser a quinta inauguração mas... Ok? Então fala nós precisamos só que você confirme confirme ou na saída aqui tem uns papéis você pode colocar o seu nome o telefone e e-mail pra gente comunicar com você tá ok? Se você for e quiser levar um pratinho da sua comida mais gostosa pode ser aquela que você faz ou então fazer como a Simone a Simone ela é ótima porque ela a melhor comida dela é aquela que passa no caixa do público entendeu? Então ela passa no caixa do caixa do público e está resolvido não é não? Posso dar uma dica de lugar um restaurante árabe que é uma esfirra aberta maravilhosa pra levar pro chá pronto olha aí Ah eu não posso tá? Não precisa do chá Ok? Então mulheres estamos esperando vocês lá vai ser uma tarde ou noite né? Sexta-feira sete horas um chazinho super gostoso que a gente vai pensar o Ministério de Mulheres ok? Se você está aqui e ainda não preencheu essa ficha de cadastro nós precisamos que você preencha pra gente poder conhecer cada um talvez você tenha preenchido mas não tirou as fotos ainda e a Maria Tereza vai estar lá hoje ali a Rúbia vão ajudar a gente tá ali a Maria Tereza né? vão ajudar a gente tirando as fotos tá? Então depois do culto passa aqui nesse corredor aqui tira a foto e pega a fichinha alguém quer preencher se quiser pega agora ou pega ok tu pode entregar atrás duas pessoas pelo menos quem é quem levanta a mão quem não recebeu que a Simone vai entregar atrás Simone tem mais e o último aviso pastor pois não é esse aqui é esse aqui o abanador o abanador nós temos aqui um material maravilhoso de para evangelismo durante a copa esse é um material que foi feito lá no Brasil mas que ele cabe muito bem para a gente aqui o pessoal lá está usando a entrada dos estádios como é que funciona? você pode chegar está falando sobre a copa você pergunta você já pensou sobre como vai terminar o jogo da sua vida? se você receber um cartão amarelo na sua vida o que você vai fazer? qual vai ser o final do jogo da sua vida? e esse cartão amarelo aqui ele tem o plano de salvação você pode entregar para aquela pessoa e ela então vai ler o plano da salvação esse abanador aqui ele também tem as estratégias fala do plano de salvação e tem também aqui do outro lado as palavras chaves em português inglês e espanhol e nós temos aqui em português inglês e espanhol para você então aproveita esse tempo da copa para evangelizar é isso aí então esse material está disponibilizado totalmente gratuito pega um, dois, três leve leve para a sua casa se você vai convidar alguém para ver o jogo amanhã em casa entrega isso tem o plano da salvação todo escrito aqui você pode ler para a pessoa e alguns folhetinhos também desses estão disponibilizados leve deixe no seu comércio ou no comércio de alguém que você conhece deixa lá no balcão para o pessoal pegar é uma maneira de espalharmos o evangelho de Jesus amém gente vamos ficar de pé vamos orar para pedir a Deus uma semana gostosa para todos nós Deus nós te louvamos e te glorificamos obrigado pelo tempo juntos aqui hoje à noite te bendizemos pela possibilidade de estarmos nesse culto e eu quero pedir a todos os que nos visitaram hoje toda sorte de bênçãos que o Senhor os abençoe rica poderosamente ao longo dessa semana e que eles tenham tido uma boa experiência com o Senhor hoje à noite no nosso meio dá a todos nós todos nós uma semana de vitórias uma semana de milagres uma semana de intervenções sobrenaturais de Deus na nossa casa na nossa família no nosso negócio nos nossos desejos nas nossas necessidades em nome de Jesus e dá que todos nós tenhamos um tempo com o Senhor todos os dias nessa semana a fim de sermos ungidos cheios da glória cheios do poder de Deus na nossa vida e descermos de lá mais gente menores do que os outros e com o coração sensível ao sofrimento daqueles que nos pedem ajuda faz isso por nós nessa semana porque queremos ser bênção onde quer que andemos e vitoriosos nos vales escuros nos demônios que estão ali que a nossa bênção a bênção do Senhor em nós repreenda expulse estirpe arranque toda sorte de obra do mal da nossa vida e da vida daqueles que caminharem junto conosco é a nossa oração no nome poderoso no nome maravilhoso no nome forte de Jesus Cristo amém e amém amém Deus te abençoe boa semana sobre toda a terra tu és o rei sobre as montanhas e o pôr do sol uma coisa só meu desejo é vem reinar de novo em mim reina em mim com o teu poder sobre a escuridão sobre os sonhos meus tu és o Senhor de tudo que sou vem reinar reinarre em mim reinar em mim reinar em mim reinar em mim Senhor